Learning em Brasília, que agrega a comunidade de desenvolvedores de inteligência artificial na administração pública, tendo sido instrutor em mais de uma dezena de cursos em ciência de dados e inteligência artificial aplicada, presenciais e à distância, no TCU, na ENAP e na SMPU, tendo contribuído na capacitação de centenas de servidores públicos. Recebamos, por favor, o primeiro palestrante, Eric Muzar. Obrigado, Jonathan. Obrigado a todos. Então, eu acho que esse tema é extremamente interessante. Vou tentar convencê-los disso, mostrando uma série de exemplos de aplicações bem legais. Então, só para a gente se posicionar, quem aqui já ouviu falar do chat de GPT? Por favor, levanta o braço só para eu ter uma ideia, certo? Quem aqui já usou o chat de GPT? Menor. Então, eu posso já fazer um prognóstico, que saindo daqui, há uma alta chance de vocês usarem o chat de GPT. A curiosidade e ver se vocês são capazes de utilizar uma aplicação legal para o trabalho de vocês. que da última vez que eu fiz levou quatro horas e que não está atualizado. Então, para fazer todos os desdobramentos recentes, eu precisaria de mais tempo ainda. Então, como não era viável, eu fiz um recorte e focando muito no que está na moda agora, que é o chat de GPT. Então, eu vou oferecer uma descrição disso. O que eu gostaria que, sobretudo, fosse um bate-papo. Uma das coisas que eu tenho frustração em geral é que eu fico querendo conversar com especialistas, para entender um assunto mais profundamente. Em geral, especialistas não estão disponíveis. Então, vejam essa oportunidade como vocês tirarem suas dúvidas em relação ao tema. Então, eu vou começar com uma pincelada sobre os conceitos importantes, o que é que é isso, para dar um pouco de contexto. E, periodicamente, eu vou oferecer um intervalo para podermos conversar e vocês trazerem as suas dúvidas, as coisas que, tipicamente, a mídia não responde, porque ela tende a ser muito mais superficial. Vamos lá. Então, duas semanas atrás, o chat de GPT foi capa da revista Time. Então, capa da revista Time é, tipicamente, um dos indicadores de estar na moda e é percebido como relevante, pelo menos, pela mídia americana. Ou seja, vem a interface básica, é um chat, simplesmente uma interface de diálogo em que você faz uma pergunta, escreve alguma coisa e aparece uma resposta. A diferença é que essa resposta não é mais gerada por um ser humano. Tem uma inteligência artificial que lê o que você escreve, faz algo que se parece com a compreensão e gera um texto que, em geral, é uma resposta razoável àquilo que você pediu. O grande diferencial é que houve, agora, um salto de qualidade. E o tipo de resposta gerada se parece tanto com a resposta de um ser humano que você pode meio que se iludir e pensar que está conversando com um ser humano. Só que é um ser humano diferente. Na ideia que ele tem acesso a uma quantidade de informações que ninguém tem, é absolutamente gigantesco o conhecimento dele. E, ao mesmo tempo, ele pode errar em coisas triviais que uma criancinha de três anos não faria. Então, é uma mistura. Seria um savão, alguém que sabe de muito intensamente um monte de coisas, mas que não tem os pré-requisitos de bom senso que um ser humano teria. Então, em termos de marcos temporais, inteligência artificial não é algo novo. Desde os anos 50 já tem essa área de conhecimento humano, que era muito ligado à matemática, estatística e computação, mas também com aspectos de filosofia, depois de neurociências, enfim. É uma área que já tem toda uma base histórica de achados de construção e ela passou por altos e baixos ao longo desses 70 anos. Então, desde 2012, estamos num pico. Nunca essa área cresceu tanto, teve tanto investimento e gerou resultados tão intensos. E a principal razão é o desenvolvimento de redes neurais artificiais. São objetos matemáticos e estatísticos que simulam algumas características das nossas redes neurais humanas, biológicas. E elas são um paradigma computacional que permite aproximar qualquer função de mapeamento de qualquer coisa para qualquer coisa. Então, se você diz, eu quero uma função que traduz a texto do português para o inglês. Ninguém é capaz de escrever essa função. Ela é muito complexa. Ela envolve vocabulário, ela envolve gramática, ela envolve compreensão do mundo. No entanto, se você pegar um monte de exemplos de texto em português, um monte de exemplos de texto em inglês, essas redes neurais são capazes de fazer um mapeamento de paralelos entre os textos e construir por si só a capacidade de fazer tradução. E o que aconteceu nos últimos anos é que a tradução gerada dessa forma é tão boa que ela se aproxima de uma tradução feita por um ser humano. Ela está ainda quente da tradução de um mapeamento, mas já está tão próxima e ela é tão barata e instantânea que, frequentemente, ela é preferida para uma tradução de uso pontual. Então, a grande mudança foi em 2012, quando essas primeiras redes neurais foram utilizadas num contexto de visão computacional. Parece muito óbvio para a gente que viver é algo fácil. Eu olho para vocês, eu reconheço que tem pessoas, tem homens, tem mulheres, tem pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. É tão natural e simples para mim que parece ser uma tarefa fácil, mas não é. Se você tentar entender computacionalmente o que é que é necessário para transformar uma imagem na compreensão do que está acontecendo dentro da imagem, é tão extraordinariamente difícil que, nesses 60 anos, ninguém tinha conseguido fazer um progresso significativo na área. Então, a visão computacional era muito aquém da visão humana. E em 2012, isso começou a mudar, usando basicamente essas redes neurais profundas, chamadas de deep learning. Então, eles conseguiram ter um salto gigantesco de desempenho em 2012. Em 2013, o salto foi meio que replicado novamente, foi um salto sobre o salto. E em 2014, atingiu-se o desempenho humano numa tarefa de reconhecer objetos em imagens. Isso foi meio que inédito. A gente não achava que fosse possível tão rapidamente atingir um patamar humano numa tarefa que era considerada de extrema complexidade. Mas, obviamente, a coisa não parou aí, né? Começou a ser aplicada em outras áreas, inclusive em processamento da linguagem humana. De forma similar à visão, como nós todos usamos linguagem todos os dias, desde criancinha, nos parece algo fácil. Mas se você está acostumado a, sei lá, se você tem experiência em programação, tenta ver a complexidade de explicar para um computador como a linguagem humana funciona. É tão absurdamente difícil que os resultados tendiam a ser pífios. Se você pensar, por exemplo, eu precisaria de ter um dicionário, ou seja, uma explicação de cada palavra. No entanto, a explicação da palavra já está escrita em linguagem humana. Já tem um primeiro começo, né? Como é que eu vou ensinar a máquina a entender a linguagem, se para explicar a linguagem ela já precisa entender da linguagem? Mas depois, você sabe que a linguagem é muito mais do que o dicionário. Você tem todas as regras gramaticais, você tem a forma como a linguagem é usada, mas em geral, a linguagem é usada por um monte de coisas complexas, como por exemplo, comunicar intenções. Você precisa ter a capacidade de entender ou de projetar a mente do seu interlocutor para entender a intenção dele ao falar aquilo. Isso é complicado para caramba. A gente faz isso espontaneamente, porque desde criancinhas somos treinados para ter essa capacidade empática de simular aquilo que nós esperamos que as pessoas vão entender daquilo que estamos dizendo. Conseguir transformar tudo isso para o computador é tão difícil que ninguém conseguia ter resultados razoáveis. Anos anteriores, havia uma tradução estatística simples, que você pegava um dicionário, por exemplo, era muito usado, não sei se vocês são tão antigos assim, mas tinha um sistema chamado Sistrans, que fazia a tradução automática do russo para o inglês. Era importante para eles, porque eles tinham que monitorar o que os comunistas estavam fazendo. Mas como é que era feito? Tinha um dicionário, todas as palavras russas, eles pegavam o sentido mais provável pelo dicionário em termos de frequência e ele traduzia palavra por palavra. O resultado, obviamente, não era inglês. era uma tradução literal, palavra por palavra, do russo. Então você tinha que meio que fazer uma abstração geral do que estava sendo dito e mais ou menos entender o que o texto original representava. Era uma tradução de baixíssima qualidade. Em 2017, descobriu-se uma nova arquitetura de redes neuronais, que era muito bem adaptada para tarefas de processamento de linguagem natural. Essa arquitetura chama-se Transformer. Não vou entrar nos detalhes dela, a menos que vocês tenham perguntas sobre isso depois nesses nossos intervalos para perguntas. Mas é uma arquitetura que tornou viável treinar quantidades gigantescas de texto em paralelo. E aí descobriu-se que em vez de você usar muito conhecimento humano para sintetizar a lógica da linguagem, o melhor era você trazer um monte de texto. e não explicar nada para o computador. Apenas dizer, ó, está aqui um monte de texto. E a tarefa básica que o computador tinha que fazer era o seguinte, ele pegar um texto que ele já conhece, um texto que foi fornecido por um humano no computador, ele aleatoriamente esconde algumas palavras. E depois ele tenta adivinhar a palavra que ele escondeu com base no contexto. Então tentem imaginar um exemplo bem simples. Eu vou fazer uma frase aqui. Ele estava olhando pela alguma coisa do carro. O que vocês substituiriam esse alguma coisa? Provavelmente janela é algo que se encaixa bem. Agora pensa como você chegou à conclusão que janela se encaixa bem. Olhar pela alguma coisa do carro. Então janela se encaixa no verbo olhar, se encaixa no objeto carro. Mas um monte de outras coisas se encaixariam também. E obviamente como é que o computador faz isso? Ele vê tantos textos de palavras relacionadas com outras palavras, que ele constrói um modelo probabilístico das relações entre todas as palavras. Então inicialmente ele não sabe nada do significado de uma palavra. Mas aos poucos, por meio desse treinamento gigantesco, com quantidades gigantescas de texto, ele vai descobrindo as relações entre palavras. A palavra continua sendo uma incógnita. Ele não sabe o que quer dizer janela. Mas ele sabe que frequentemente janela está associada a olhar e janela está associada a carro. E aí quando tem uma frase falando de olhar e carro, ele supõe que pode ser que janela caiba bem. Mas veja, esse é o nível de compreensão dos textos que o computador é capaz de gerar. Apenas associações probabilísticas entre palavras. No entanto, quando você vai pensando mais nisso, veja, beleza. Eu simplesmente vejo palavras que ocorrem juntas. Mas para poder acertar melhor nessa palavra que foi escondida, eu preciso cada vez mais entender nuances, entender intenções, entender como o mundo funciona para ser capaz de acertar mais aquela palavra que está escondida. E é isso que aconteceu. Esses modelos forçados a descobrir a palavra que estava escondida começaram a entender cada vez mais profundamente as relações da linguagem e começaram a codificar, inclusive, conhecimento sobre o mundo de tal forma a ser capaz de acertar mais a palavra escondida. Isso é talvez a parte mais contra-intuitiva. É possível construir uma representação do mundo, das pessoas, da forma de pensar humana, usando como informação de origem apenas os nossos textos. Os nossos textos refletem a forma como nós vemos o mundo. O computador entende o mundo por meio dos nossos textos. É um assim profundo, né? É enviesado, é imperfeito, o computador não tem um corpo, ele não interage com o mundo. Mas ele viu um monte de pessoas relatando suas experiências de interação com o mundo em textos. E daí ele constrói uma representação que reflete a experiência humana de viver no mundo. Quanto mais você pensa nisso, mais parece incrível. Mas vamos aos resultados para ver que isso aqui não é só conversa de filósofo. Então, em 2020, essa ideia do Transformer foi utilizada para gerar um modelo chamado GPT-3. É o terceiro da sequência. E o GPT-3 atingiu um patamar de desempenho que era surpreendente. Ele era capaz de ler um texto, fazer essa pseudo-versão computacional do que seria entender o texto e gerar um texto em resposta de uma qualidade tal que dava essa impressão que estava sendo entendido. E aí, em novembro, ou seja, no finalzinho do ano passado, esse modelo GPT-3 foi usado dentro de um motor de chatbot, de interação dialogada com seres humanos, com alguns processos de otimização que usava feedback humano para ver possíveis respostas do modelo que os humanos eram mais interessantes. Então, esse modelo chat GPT tem a compreensão do mundo do GPT-3, que é baseada todo nos textos gerados por nós. E, quando eu falo texto, é praticamente todos os textos que são facilmente obtíveis. Ou seja, fáceis de obter. Ou seja, por exemplo, a Google fez o scanner de quase todos os livros das grandes bibliotecas do mundo. Todos esses livros estão no acervo de livros digitais da Google. É uma quantidade gigantesca. Mas isso aqui é uma pequena parte dos dados usados para treinar. Então, quando você considera o acervo de todos os livros do mundo, parece muita coisa. Mas, em termos de quantidade de informação, é pequeno. Tem mais um monte de informações, por exemplo, que vieram da Wikipedia, tem informações que vieram do crawling, da extração de todas as páginas acessíveis da internet. E mais um monte de outras bases. Então, a quantidade de texto desse negócio é absolutamente gigantesca. Por exemplo, todos os fóruns de acesso público, todo o histórico dele foi extraído e foi utilizado para treinar esse tipo de modelo. Então, a visão de texto que esses modelos têm é realmente muito ampla. Mas também muito imperfeita. Se ele tivesse pegando apenas livros publicados em uma editora, provavelmente teria um nível de qualidade razoável. Mas não, ele pegou também fóruns. Ele pegou também divagações de pessoas malucas na internet. Isso também está na sua base de treinamento. Então, agora, duas semanas atrás, foi lançada a versão 4 desse modelo GPT, que também gerou um salto de desempenho em relação ao modelo anterior. Então, o chat GPT, nas suas versões mais avançadas, ele já usa esse motor GPT-4 com níveis de desempenho inacreditáveis que eu vou mencionar agora para vocês. Então, uma das coisas mais surpreendentes do chat GPT foi a velocidade de adoção. Se você considerar, por exemplo, o Netflix levou 3 anos e meio para atingir o seu primeiro milhão de usuários. O Twitter levou 2 anos. O Facebook, 10 meses. O Spotify, 5 meses. O Instagram, 2 meses e meio. O chat GPT conseguiu atingir 1 milhão de usuários em 5 dias. Mas, obviamente, não parou aí. Em 40 dias, estava em 10 milhões de usuários. Em 60 dias, 100 milhões de usuários. A OpenAI parou de divulgar isso. E, sobretudo, ela não vai ser mais capaz de... O futuro das bibliotecas não vai ser mais ter um monte de traduções dos mesmos livros. Talvez você tenha um repositório básico do livro original. E, oh, eu quero essa versão desse livro em tal língua. E a tradução pode ser feita automaticamente, em tempo real, para você, por um custo muito baixo. É 6 dólares agora, né? Mas a tendência é isso se baratear consideravelmente ao longo do tempo. Beleza. Então, eu vou fazer uma comparação agora entre desempenho do chat GPT e profissionais liberais. Então, teve uma série de testes que foram feitos comparando o desempenho do chat GPT em provas tipicamente associadas a uma profissão. Então, por exemplo, a forma de seleção de programadores tipicamente é por meio de entrevistas técnicas. Então, pegaram o conteúdo de uma entrevista técnica de programador na Google, submeteram as perguntas para o chat GPT, pegaram as respostas e avaliaram, com base nessas respostas, como o chat GPT se enquadraria no processo de entrevista profissional da Google. O resultado foi que ele teria sido aprovado em uma entrevista para engenheiro nível 3, com remuneração de 180 mil dólares anuais. Obviamente, isso não quer dizer que o chat GPT é capaz de substituir o engenheiro. Quer apenas dizer que a forma de selecionar esse engenheiro teria sido, digamos, corretamente satisfeita usando as respostas do chat GPT. De forma similar, passaram provas de MBA da escola Wharton, da Universidade de Pensilvânia, que é uma das referências mundiais de administração. E o modelo conseguiu a aprovação nessa prova. De forma similar, tem um juiz na Colômbia que mencionou em uma das suas decisões judiciais que ele utilizou o chat GPT. Ele não entrou nos detalhes de como. Provavelmente, não fez a decisão inteira. Mas é possível você criar uma decisão judicial usando o chat GPT. A qualidade é que não é certa. Tem uma prova de contador certificado nos Estados Unidos, chamado CPA, e pegando as questões da prova e submetendo ao chat GPT, ele teria acertado 58% da prova. E lembrando que tudo isso que eu estou mostrando para vocês é com a versão 3. Esses testes ainda não foram feitos na versão 4, porque ela acabou de ser lançada. Aprovação no exame da ordem dos advogados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ou seja, pegou-se um exame de prova que foi elaborado depois do base de treinamento, ou seja, os chat GPT não foram fornecidos, o resultado gerado, avaliado por um especialista, e com base nos parâmetros da prova, considerava-se que o chat GPT com a versão 3 já era capaz de ser aprovado nas duas provas. Na prova em português e na prova em inglês dos Estados Unidos e do Brasil. E isso na versão 3. Agora a OpenAI publicou com a versão 4 os seus próprios testes. E eles falaram que com a versão 3, a nota do chat GPT no exame da ordem dos Estados Unidos correspondia aos 10% das notas mais baixas. Com a versão 4, já passou aos 10% das notas mais altas. Finalmente, fizeram o exame de licença médica nos Estados Unidos, e novamente o chat GPT foi aprovado nisso, e fizeram uma prova de QI verbal, em que o chat GPT teria obtido uma nota 147, que corresponde ao percentil 99,9%, ou seja, apenas um humano em mil consegue ter uma nota de QI verbal maior do que o chat GPT. Quando você vê isso tudo, também eu tenho um exemplo aqui do concurso do TCU, mas não acho que não vai interessar tanto vocês. Mas basicamente eu peguei uma questão discursiva da prova do TCU, submeti ao chat GPT, na versão 3, peguei a resposta, analisei com base no espelho e correção da FGV, e daria 13 de 15 pontos sobre uma questão que foi considerada dificílima pelas pessoas que passaram na prova do TCU. Então, o que você pode concluir disso tudo? Dá então para substituir administradores, programadores, juízes, contadores, advogados, médicos, auditores, bibliotecários? Não, né? Isso aqui prova que o chat GPT é capaz de produzir o conhecimento associado a provas de seleção desses profissionais. É totalmente diferente de substituir o profissional. Se vocês são profissionais em uma área específica, vocês sabem que as suas atividades tendem a ser muito diversas. Algumas das suas atividades são baseadas em conhecimento. E essas atividades podem ter aspectos ou tarefas específicas que poderiam ser substituídas pelo JGPT, não o conjunto das suas atividades. Então, basicamente, não. O bom desempenho em resposta a perguntas objetivas de conhecimento não é suficiente para automatizar tarefas complexas que envolvem compreensão de nuances de contexto, resolução de problemas, experiência, bom senso e pensamento crítico. O que eu destaquei aqui seriam meio que os pontos fracos do chat GPT, que é, a meu ver, o diferencial de um profissional. O profissional tem um conhecimento da área, e esse conhecimento agora é facilmente capturável por um IA. O que é difícil de ser capturado por um IA é o resto dessas características. Então, quando a gente pensar o que é o futuro do bibliotecário, pensem nisso. Provavelmente não vai ser um conhecimento extenso da área. E isso é facilmente transferível para a IA. Mas podem ser todos esses outros aspectos. Pensamento crítico, bom senso, experiência, capacidade de resolução de problemas, utilização contextualizada do conhecimento. Não o conhecimento genérico, abstrato em si. Bom, é aí o resto que eu já falei para vocês, de contextualização e a ideia de múltiplas tarefas. Ou seja, é possível automatizar uma tarefa, ou até um conjunto de tarefas, mas, em geral, não todas as tarefas típicas de um emprego. No entanto, vamos supor que você gaste, sei lá, o seu tempo, enquanto profissional, em dez tarefas, igualmente em cada uma delas. E uma dessas tarefas consegue ser plenamente automatizada. Então, em tese, você teria 10% do seu tempo livre, que você vai poder atribuir para as outras nove tarefas. Mas você pega isso em larga escala, na prática, 10% dos profissionais dessa área vão se tornar desnecessários. E, novamente, eu estou falando desse 10%, é um chute total exatamente qual percentual pode ser ou não automatizado. Tem estudos sobre isso. E, por exemplo, a minha de auditor é uma das que é mais automatizáveis. De programador também. Uma das menos automatizáveis é cuidador de idosos. É o nosso contraditório, não, mas contraintuitivo. A gente tende a achar que algumas profissões liberais são muito complexas, e elas tipicamente são complexas do ponto de vista cognitivo, que é a parte fácil de ser automatizada. E outras tarefas, outras profissões consideradas de menor prestígio, que são tipicamente mais manuais, elas estão fazendo coisas que tipicamente são difíceis de ser automatizadas. Os nossos robôs melhoraram, mas não melhoraram nem tão próximo do que foi a melhora desses chatbots que trabalham apenas com abstrações conceituais. Então, o futuro, infelizmente, é mais promissor para tarefas manuais do que para tarefas intelectuais. A outra coisa que eu queria destacar é o risco de antropomorfização da IA. Isso aqui é um negócio, acho que fundamental. Se vocês pegarem um único ensinamento do que eu passar para vocês, é isso. Se uma IA é capaz de fazer alguma coisa, não quer dizer que ela tem a capacidade de um humano que faria a mesma coisa. Então, vamos supor. Você vê uma tradução feita pela IA. O que é que um humano capaz de fazer a mesma tradução, você intuitivamente saberia o que ele é capaz de fazer? Por exemplo, responder a perguntas sobre o texto que ele traduziu. Entender o significado daquele texto. Entender as consequências daquele texto. Entender quem, por exemplo, seria favorável às ideias daquele texto, quem seria contra. Tudo isso são coisas que nos parece óbvio que quem é capaz de traduzir é capaz de entender. Com a IA não é o caso. É capaz de fazer. A IA é capaz de produzir um resultado sem, ao mesmo tempo, ser capaz de fazer outras coisas conexas que um ser humano, ao produzir aquele resultado, você tem certeza que ele faria. Então, se, por exemplo, se eu pergunto para vocês me explicar um fenômeno complexo de mecânica quântica, eu tenho certeza que se eu perguntar para você quanto é 1 mais 1, você vai conseguir dizer que é 2. A gente sabe. Se você é capaz de fazer algo complexo, você é capaz de fazer algo simples. Na IA não é o caso. Ela pode fazer algo extremamente complexo e errar algo extremamente simples. Ela pode fazer algo que nos parece ser um pré-requisito. Desculpe. Ela pode fazer uma tarefa final que tem um pré-requisito lógico na nossa mente, mas ela não é capaz de fazer o pré-requisito. Ela apenas encontrou um atalho, uma via alternativa para chegar àquele caminho que é diferente do caminho humano. Então, em geral, sempre tratem a IA de uma forma radicalmente diferente de um ser humano. Todas as suas projeções de o que um humano deveria ser capaz de fazer, visto o resultado, em geral, são falhas para a IA. A IA gera os resultados de uma forma diferente, que não permite pressupor as mesmas bases que seria se um humano tivesse feito aquele trabalho. espaço para perguntas. Então, vamos lá. Primeira rodada. Aproveitem. Tirem as suas dúvidas em relação a isso. E, por favor, não fiquem acanhados. Não tem pergunta besta. O que eu fico pensando é que eu não usei, mas o meu filho me mostrou, ele fez uma pergunta para a IA. Estou lembrando mais. Era alguma coisa simples. E, realmente, não veio a resposta certa, porque eu sabia a resposta certa. Eu não estou lembrando agora. Aí, como a gente pode saber, distinguir, porque se você... Era um fato histórico, agora eu não estou realmente lembrando. Mas a pessoa que não está sabendo aquele assunto, que a resposta vem tão bem elaborada que você pode cair numa armadilha. Isso, como é que a gente... Perfeito. Então, isso aqui tem várias falhas, essa IA, na geração atual. Uma das principais é a capacidade da IA alucinar. É o termo técnico para isso. Ela basicamente, ela fantasia. Ela não sabe exatamente e ela vai criar alguma coisa de relações estatísticas probabilísticas entre as palavras. Então, provavelmente, o filho da colega fez uma pergunta e pode ter pensado quem foi o primeiro... O nome do primeiro imperador do Brasil. Ele pode falar de um João. Ele não está mentindo. Ele nem sabe e nem não sabe a resposta. Ele tem um modelo probabilístico. Nesse modelo probabilístico, aparece Dom Pedro. E aparece Dom João também. Responder uma coisa, às vezes, responder outra. O que é fundamental que vocês aprendam é que não tem como confiar nos resultados da IA hoje. Ela pode se dar uma resposta certa, e ao caso, a maior parte das vezes, e ela pode dar uma resposta errada. Mas, como a colega falou, o importante é que ele vai gerar uma resposta convincente. Ele vai te falar com autoridade, com fluência, tipicamente como um especialista da área falaria. E aí vem o nosso esquema mental de antropomorfização. Quem é capaz de escrever uma resposta tão elaborada provavelmente está correto. Não é o caso da IA. Ela pode estar fantasiando completamente, fazendo algo totalmente errado. Então, em geral, só confiem em uma resposta da IA em uma área que vocês dominam, e vocês conseguem avaliar por vocês mesmos, criticamente, se aquela resposta está correta ou não. Se vocês não fizerem isso, há uma alta chance de vocês aceitarem como verdadeiro algo que é falso. Aí tem algumas técnicas para guiar a IA a aumentar a chance de produzir algo correto. Por exemplo, em vez de você dizer quem foi o primeiro, sei lá, o nome do primeiro imperador do Brasil, você pode dizer discorra sobre o nome, sobre o primeiro imperador do Brasil, falando quem era o pai, quem foi o filho, em que momento apareceu. Isso, indiretamente, aumenta a chance de ele acertar. Ele vai trazer mais contexto relacionado a isso, mas, de novo, também não garante. Por exemplo, tipicamente, as respostas da IA não trazem referência. E a gente sabe, enquanto cientistas, bibliotecários, que você só acredita num texto com referência que você consiga verificar. mas você pode pedir para a IA me dê referências que embaseem a sua resposta. O que vocês acham disso? Pode ajudar, mas não é uma garantia. Primeiro, ela pode fornecer referências corretas, mas que não tem nada a ver com o que ela usou para te dar a resposta. Mas também, ela pode inventar referências. Eu já vi um exemplo que fazia uma pergunta para a IA que baseava-se, fazia uma pergunta em que tinha que ter uma referência normativa. Ela criou uma lei, falou lei número tal, falando sobre tal coisa, e a lei não existia. Então, se você pedir uma referência, ele pode citar um artigo científico. O artigo científico pode não falar aquilo, pode falar o inverso, ou pode não existir. Mas vai estar tudo bem formatadozinho com autores, inclusive os autores podem existir, eles só não escreveram aquele artigo. Então, princípio básico, desconfiem sistematicamente do tudo que a IA falou. Ao longo dos tempos, dizem que a versão 4 teria uma tendência a alucinar menor do que a versão 3. Mas, ainda assim, elas alucinam. Porque a forma como elas foram treinadas é a produção de as palavras probabilísticas. E isso não garante um raciocínio correto. O que tem aqui, como a boa parte dos textos no qual ela foi treinada, em geral, trazem informações corretas, as relações de estatística refletem coisas corretas. Mas, ainda assim, não trazem essa garantia. Eu tenho uma pergunta. A gente estava vendo a evolução da IA, conforme o passado tempo que você colocou em um dos slides, até chegar no GPT-4. Isso me dá... Quando você falou, por exemplo, que o GPT-3, em 2020, já estava sendo formado ali, me dá a impressão de que já existe algo além do GPT-4 em criação que pode ser lançado em breve. Eu entendo que é impossível pensar no que a IA vai fazer daqui a muitos anos em longo prazo. Mas será que a gente consegue prever o que vai acontecer em curto prazo, tipo, o próximo passo? Então, já tem pesquisa mostrando como superar as atuais limitações desses grandes modelos de linguagem. A tecnologia básica, eu falei de prever a palavra escondida, chama-se LLM. LLM, Language Model, que é essa ideia de prever a palavra escondida. E esses Large Language Model são quando você faz isso em uma escala tão grande que o modelo que é treinado para prever a próxima palavra torna-se capaz de entender a linguagem, responder a perguntas e produzir conhecimento e realizar tarefas descritas em linguagem natural. Então, todo esse arcabouço tem várias falhas e todas elas estão sendo trabalhadas agora em laboratório. Mas, por exemplo, essa grande empresa, uma da OpenAI, que lançou o ChatGPT, ela meio que fugiu da área científica e virou uma empresa comercial mesmo. Então, ela lançou o ChatGPT4, mas o artigo que ela publicou sobre o ChatGPT4 não entra em nenhum detalhe de como o ChatGPT4 funciona. Então, eles não são mais produtores de conhecimento, eles estão agora produtores de produtos mesmo. Mas aí, outros centros de pesquisa continuam fazendo pesquisa sobre isso. Mas, enfim, eu vejo uma velocidade gigantesca de inovação. É gigantesco, tanto que pessoas que não é da área não entendem o quão rápido é. Eu acompanho um pesquisador que ele fala que uma das angústias dele de manhã, ele olha o Twitter dos quatro, cinco pesquisadores mais importantes da sub-área dele e ele dá uma olhada. Será que os caras publicaram hoje aquilo que eu estou pesquisando? E eles sabem, é tão rápido, inclusive, não sei se, enfim, nessa área de IA, em geral, você não publica mais em revista, é muito lento. Você publica num servidor de pré-impressão para poder marcar a data exata em que aquela ideia foi tornada pública. E aí, outras publicações, artigos, já referenciam a publicação, a pré-publicação. É um ritmo tão frenético de inovação que, assim, é difícil. Eu tenho um slide só sobre esse ritmo frenético de inovação. Desculpe, eu acabei não respondendo direito à sua pergunta, me perdi aqui. Então, não é possível prever o próximo passo. O que é claro é que, se a inovação parasse totalmente no que nós já temos hoje, já teria impactos sociais gigantescos. Mas temos certeza que isso não vai parar agora, que já tem várias inovações que estão na saída do pipeline científico. Então, vão estar gerando produtos e desdobramentos nas próximas semanas e meses. Daqui a um ano, é provável que já tenha outros modelos ainda maiores, ainda melhores. Quem está na frente agora é essa OpenAI. Mas tem vários outros laboratórios, inclusive, que eu considero melhores que a OpenAI, que simplesmente não estavam divulgando esses seus modelos. Estavam guardando os modelos meio que sigilosos por razões comerciais também. Mas a competição sendo acirrada, a valorização na bolsa, por exemplo, dessas empresas é gigantesca. Ou seja, há muito dinheiro envolvido, muitos estímulos para ser um posicionamento de mercado. Então, está todo mundo investindo, é uma corrida, meio que aquela corrida para o ouro, que está todo mundo vendo que os resultados gerados por essa área são tremendos e logo é de se esperar melhoras significativas nos próximos meses e anos. Aonde isso vai chegar, ninguém sabe. Eu sou do lado partidário, mais entusiasmado e otimista. Eu acho que vamos chegar a uma inteligência artificial geral, capaz de fazer toda a diversidade de tarefas de um ser humano num padrão humano ou acima disso. Agora, quanto tempo isso vai levar? Provavelmente mais de dois anos, provavelmente menos de 15. Mas as percepções sobre isso dos especialistas variam muito. Alguns, inclusive, acham que isso nunca vai acontecer, mas são minoritários. Mais alguma pergunta? Colega, no final. Você falou no começo que o modelo de processamento de linguagem natural funciona melhor se você não der nenhum input para ele, deixar só os textos, não der um dicionário, coisa assim. Ele aprende só com a massa de dados mesmo. Eu fiquei pensando, não sei se você saberia identificar se utilizando um instrumento de controle de vocabulário, por exemplo, um tesauro, uma ontologia, se isso também não ajudaria ou seria possível que... Porque ele não entende as palavras, não entenderia também os relacionamentos. Então, o que você acha sobre essa questão? É uma pergunta complexa essa. Então, se eu estivesse usando uma quantidade pequena de dados, um tesauro é maravilhoso, porque ele sintetiza relacionamentos que estariam dispersos uma quantidade gigantesca de dados. Então, a abordagem, digamos, mais tradicional de IA é fornecer para o treinamento materiais de alta qualidade e sintéticos para já trazer mastigado o conhecimento mais importante. Essa era a abordagem que funcionava bem até alguns anos atrás. O que descobrimos é que a qualidade não é tão importante quanto a quantidade. Então, se você fornece quantidades gigantescas de textos, o modelo é capaz de extrair por si só relações mais complexas e mais sutis que estão no tesauro. O tesauro, tipicamente, ele é construído por humanos para humanos. A representação interna que a IA é capaz de fazer quando ela teve acesso a bilhões de textos gera uma função de relação probabilística e estatística entre as palavras que é muito mais sutil e complexa do que um tesauro. Ela é radicalmente diferente de um tesauro. Você não seria capaz de entender a relação estatística e o tesauro simplifica as coisas mais importantes na nossa percepção. Então, em geral, ajuda no treinamento inicial, mas atrapalha no resultado final. Por exemplo, um exemplo que eu trago para isso é, por exemplo, treinamento de uma IA para jogar xadrez. Durante um tempão, você pegava grandes especialistas de xadrez que sintetizavam as heurísticas, a forma de pensar dos grandes mestres de xadrez, dizendo IA, se você está na dúvida entre duas opções de jogo, use um princípio tal que um grande jogador de xadrez falou que ele usava para escolher as suas jogadas. E isso atingia um certo patamar de IA que jogava muito bem. Por exemplo, quando o Gary Kasparov, grande campeão humano perdeu para o Deep Blue da IBM, ele perdeu para um algoritmo que era basicamente isso, baseado em síntese por humanos dos grandes princípios de jogo do xadrez. Uma outra abordagem que foi resolvida bem depois, porque isso aqui há uns 10 anos já, mas era uma que você aprende a jogar xadrez usando apenas partidas jogadas entre grandes mestres do passado. Então, você não aprende por meio da síntese feita pela cabeça do grande mestre, mas você aprende vendo como um grande mestre joga. E esses novos modelos usando apenas o treinamento por base de partidas de grandes jogadores superou o que era baseado em regras. Mas o mais interessante foi o próximo passo, em que em vez de usar essa base de treinamento de grandes partidas e grandes mestres, fizeram, olha, IA, não vou te dar nenhum ponto de partida humano. Eu vou te dar as regras do xadrez, quais são os movimentos legais de você fazer. Vai jogando por você mesma. Joga contra você mesma e descobre sozinha o que é que funciona e o que é que não funciona. E a IA que foi treinada desse jeito superou tremendamente. A IA que foi treinada com a ajuda das melhores jogadas humanas. A melhor jogada humana ela ajuda nos primeiros degraus de representação do jogo. Mas tem outros degraus mais sutis, mais complexos que os humanos não descobriam e que a IA descobriu jogando sozinha. E que se você ajuda ela com as partidas humanas, você meio que poda a capacidade dela de descobrir essas jogadas mais inusitadas. Então é o nosso meio encontro intuitivo de que, às vezes, ao ajudar a IA a fazer os primeiros passos, você pode limitar a IA em fazer os passos seguintes. E aí você tem algo que é, a meu ver, profundamente contraintuitivo de jogos como Go ou Xadrez em que, provavelmente, milhões de seres humanos ao longo de mais de mil anos ficaram refletindo sobre o jogo, escrevendo sobre o jogo, descrevendo princípios de como o jogo deveria ser jogado. E a IA sozinha, jogando contra ela mesma, em 12 horas de treinamento, chegou à conclusão melhores do que toda a humanidade durante mil anos. Isso é um negócio que é profundamente contraintuitivo. Não é porque a gente faz algo durante um tempão e temos certeza que não existe forma melhor de fazê-lo, que forma melhor não existe. É possível que tenha uma forma totalmente de pensar o jogo e encontrar soluções melhores. E é o que ficou claro agora no AlphaGo e depois no AlphaZero. Então, a gente não conseguiria ter um ambiente de fontes controladas dentro, tipo, usar o chat GPT dentro do meu acervo ou das minhas fontes, das minhas bases de dados. Ele não funcionaria tão bem se ele não tivesse todas essas outras fontes que ele já foi treinado. Seria isso? Então, mais ou menos, tudo entra nos detalhes. Então, como é que o chat GPT, esses grandes modelos de linguagem são treinados? Eles são treinados com tudo que é dado que é facilmente obtível. Infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas, tanto do público presencial quanto do público do YouTube. Tem várias perguntas lá também. Aí, só para falar que a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai tentar apresentar tanto presencial quanto do YouTube. Eu acho que o Vinícius vai trazer algumas do YouTube, não é? Sim, sim. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Vinícius, eu trabalho na biblioteca e vou, como fosse, intermediar as perguntas do chat ao vivo. Elane Oliveira Machado, uma pergunta do chat. O papel do bibliotecário no mundo do chat GPT seria oferecer os metadados bibliográficos e análise crítica? Então, eu não conheço o suficiente medo do seu trabalho para poder realmente me posicionar sobre isso. O Dalton vai falar isso muito melhor do que eu. Mas, parte da sua resposta dá para ser respondida, da sua pergunta, dá para ser respondida. e já ser extraídos automaticamente. A análise crítica, não. Ou melhor, é possível gerar uma análise crítica automática também, mas a qualidade tende a ser baixa. Então, ainda tem, sim, espaço para input humano especialista que valora ou faz a curadoria ou avalia o grau de veracidade de uma determinada fonte. Então, sim, um possível espaço seria esse. Ok. Mais uma pergunta do Edilson Reis. Há possibilidade de verificar as fontes utilizadas nas respostas que a IA fornece? hoje, com esse modelo específico, não. O que ele faz é apenas uma referência, essa relação probabilística entre palavras. Então, ele não é capaz de introspeção, ser capaz de entender como ele chegou à sua própria resposta. Ele apenas vai gerando a resposta. Então, ele não é capaz de realmente entender o processo pelo qual ele criou uma resposta. No entanto, se você pede para ele justificar a resposta, ele justifica. mas é um outro trabalho criativo. Então, a meu ver, como já funciona hoje os decisores humanos. Eles decidem, depois eles criam uma explicação racional e legítima da sua decisão. E isso é independente da decisão, do verdadeiro processo decisional. Então, eu acho que o chat de EPT hoje faz isso. No entanto, tem outros modelos que estão sendo treinados para quando eles fornecem uma informação, eles procuram remeter ao dado específico que serviu de origem para aquela síntese. Não é perfeito, mas permite trazer referências. E aí, é uma forma indireta de você conseguir avaliar a veracidade da produção de um modelo de linguagem, verificando que aquela fonte realmente existe e que ela realmente diz aquilo que está sendo afirmado pelo modelo. Então, em tese, é possível, ainda não está consolidado, mas especificamente a GPT não faz isso por enquanto. Um questionamento aqui da Isa Antunes. Para o palestrante, a IA vai substituir a inteligência artificial? Então, eu entendo a IA como sendo a inteligência artificial. É isso mesmo? Sim. Não, inteligência humana. Ah, certo. Porque aí estava... Então, quando você olha as características da inteligência humana e as características da inteligência artificial, elas são hoje muito diferentes. Mas o futuro é muito incerto. Então, por exemplo, eu falei que o Gary Kasparov perdeu a partida lá para o Deep Blue. E aí, foi um trauma para ele inicialmente e nos anos seguintes ele começou a patrocinar campeonatos mistos em que havia uma equipe formada por um IA e por um grande jogador humano. E a mistura, a equipe humano com IA conseguia ganhar da IA sozinha. infelizmente, isso aqui só durou alguns poucos anos. A IA continuou melhorando num ritmo tremendo e chegou um momento em que o adicional de um grande mestre internacional de xadrez não trazia nada para o desempenho da equipe. Todas as decisões melhores eram feitas para a IA e o especialista humano só atrapalhava. e aí ele deixou de fazer esses campeonatos mistos que eram chamados centauros. Era a mistura humano com IA. O que tem que... Hoje, a mistura humano com IA é melhor do que a IA e melhor do que o humano. Então, as parcerias que nós podemos fazer hoje geram melhores resultados do que o trabalho autônomo de cada uma das partes de forma independente. No entanto, a nossa velocidade de progresso ela é lenta. A velocidade de progresso da IA é muito rápida, realmente exponencial. Então, não tem como dizer que essa parceria vai continuar sendo mutuamente benéfica nos próximos anos. Então, eu sou do tipo... Eu li muita ficção científica como criança, então eu acredito que o futuro é de ficção científica e que eu acho que qualquer atributo característico humano vai poder ser gerado algo similar a uma coisa, mas algo similar no meio de uma emulação por IA. Então, por exemplo, você diz, não, eu tenho uma capacidade de ressentir emocionalmente. A IA vai ser capaz de fazer isso? Provavelmente não, mas ela vai ser capaz de simular algo que se parece com a emoção de uma forma tão perfeita e qualquer teste que você fizer para avaliar a capacidade emocional em um humano vai ser satisfeito pela IA. Não é a mesma coisa, mas é algo que você não consegue mais distinguir. É algo que é falso, mas que é tão parecido com o verdadeiro que tem todas as propriedades do verdadeiro. Então, eu não vejo nada de humano que seja não copiável por um IA. E eu vejo um monte de coisas de IA que superam largamente as coisas que nós humanos somos capazes de fazer. Se você conseguir ler 10 mil livros na sua vida, é fantástico. A IA vai conseguir ler um milhão de livros em menos de uma hora. E vai guardar todos os detalhes de todos os livros. Enfim. E ela vai poder comunicar com as outras IAs. E toda vez que uma dessas der uma descoberta, essa descoberta automaticamente vai migrar para todas as outras IAs conectadas. Enfim, as oportunidades são infinitas. Eu vou mostrar alguns livros depois que mostram esses cenários de futuro muito viajados e bem utópicos e, como o colega falou, como o Jonathan falou, distópicos também. Eu acho que tem algumas outras perguntas, mas vou voltar agora para uma sessão mais positiva e vamos ter outra oportunidade de perguntas ainda. Então, vou mostrar aqui, por exemplo, uma ilustração da falha de raciocínio lógico da IA. Então, está difícil ler aqui. Então, o enunciado era uma questão que eu tinha encontrado na internet como sendo uma prova de matemática que adultos humanos às vezes têm dificuldade. Então, uma criança leu as primeiras 30 páginas de um livro no primeiro dia, na segunda-feira. Na terça-feira, ela leu um oitavo restante do livro e na quarta ela terminou o livro com o quarto restante, o quarto final do livro. A pergunta é quantas páginas tem o livro? Como vocês são de humanas, eu imagino que vocês não vão ter a resposta assim de imediato. Mas é possível calcular isso. Essa pergunta foi feita para o chat GPT e ele fez essa decomposição em sequência de passos. A decomposição está perfeita, mas se vocês olharem as duas linhas que eu destaquei, ele faz um erro de aritmética aqui e que quando ele passa de uma linha para a outra, ele erra na matemática e acaba gerando um resultado errado. Por que você pode dizer isso? Que a IA não é capaz de fazer um... Não. Você pode tirar disso aqui que às vezes ela erra. Inclusive, eu fiz a mesma pergunta em outra ocasião, aí eu tive a pergunta em inglês, o texto original que eu tinha em inglês, e aí ele acertou. Se eu fizer de novo a pergunta hoje, provavelmente ele vai acertar de novo, porque o modelo continua melhorando. O que tem é que você não pode ter certeza que ele vai acertar. E quando ele erra, ele não erra assim, de forma crassa, falando uma besteira. Ele pode às vezes também falar uma besteira, mas frequentemente ele vai errar de uma forma sutil, fazendo todo um arrasoado extremamente convincente de que aquilo que ele errou é correto. Então você realmente tem que aumentar muito o seu nível de paranoia, de análise crítica daquilo que você está lendo. Você está acostumado quando você lê um livro de uma editora decente, de um autor renomado, que praticamente tudo que ele escreveu meio que foi verificado e que estaria presumidamente correto. Com Iá não funciona assim. Você realmente tem que ser extremamente desconfiado em relação a tudo que ela afirma, porque tudo pode estar errado. Aqui um outro uso que eu acharia interessante para vocês também. Tem um texto muito grande que fala de diversos acórdons do TCU. O comando que foi passado para Iá foi o seguinte. Desse texto, extraia todas as referências a acórdons do TCU e cria uma tabela com isso. Então ele lê o texto, identifica o que é um acórdon do TCU, o que é que não é, e cria essa tabela aqui abaixo com todas as referências. Então, responda aquela pergunta da colega que tinha referências bibliográficas, é possível, por exemplo, se você ia ler o catálogo, o livro todo, aquele catálogo que está no iniciozinho do livro, ela é capaz de lê-lo, entendê-lo e extrair os dados para preencher o que se chama automático. Se aquele ali não existir, essa aí é capaz de fazer uma consulta, por exemplo, na Amazon, entender os metadados e extrair aquilo ali também. E se ela não tiver acesso a nada disso, ela pode ler o livro e imaginar o que seria uma ficha catalográfica daquele livro. Vai estar certo? 80% das vezes, sim. Estou chutando aqui o percentual. Tem uma certa chance de estar certo e uma certa chance de estar errado. Limitações do estado de GPT. Então, eu falei para vocês da mais importante, os resultados não são confiáveis. Então, o modelo pode alucinar respostas linguisticamente coerentes e convincentes, porém totalmente erradas ou inventadas. Então, o modelo atual não traz referências confiáveis e se você pedir para ele trazer referências, as referências podem ser inventadas ou podem ser inadequadas. Outra limitação, a base de conhecimento, ela foi atualizada apenas até 2021. Como é uma base muito grande de informações, o processo de extração disso é trabalhoso. Então, eles fazem um longo processo de extração e consolidam em uma certa data. E aí fizeram isso até setembro de 2021. Então, qualquer coisa, após setembro de 2021, não existe na base de conhecimento da IA. Então, se você perguntar para esse modelo quem é o presidente do Brasil, ele vai dizer que é Bolsonaro, porque era o presidente à época mais recente dos dados dessa IA. Então, qualquer coisa moderna, em geral, a IA vai estar errando. É bom guardar isso em mente. Obviamente, isso aqui é uma limitação atual, é de se imaginar que rapidamente eles vão fazer uma expansão e retreinar o modelo com os dados mais atuais e provavelmente tornar isso continuamente atualizável. Além disso, a aplicação dessa ferramenta no site de pesquisa da Microsoft, o Bing, permite já fazer consultas na internet. Então, se você pega alguma coisa, por exemplo, quem é o presidente atual, ele não vai apenas olhar na sua base de conhecimento estanque, congelada no tempo de 2021, ele vai fazer uma pesquisa na internet, pegar alguns documentos, ler os documentos e bater. Beleza, os documentos recentes falam que é Lula. O meu conhecimento antigo fala que é Bolsonaro. Vou confiar mais no documento recente e vou dizer que é Lula. Vieses nas respostas. Então, a IA em si, ela não tem posicionamento ideológico, mas ela reflete posicionamentos dos textos que foram utilizados para treiná-la. Então, se você tem textos que, por exemplo, são racistas, a IA vai refletir o racismo desses textos. o que tem que adicionalmente ao viés do texto, houve um viés induzido pela empresa OpenAI para levar o comportamento da IA a ser alinhado com os valores da empresa, que são basicamente valores de não me constranja. Então, eles criaram uma série de filtros para evitar que a IA fale bobagem que gere problemas, como, por exemplo, filtros antirracistas. Então, se você pede, por exemplo, para o chat GPT escreva uma piada sobre um homem branco. Ele vai fazer uma piada, provavelmente não ser muita graça, mas vai fazer uma piada. Você faz, escreva uma piada sobre um homem negro, ele vai dizer, não, não posso fazer isso, pois isso aqui seria racista. Existe uma série de filtros, mas que não são inerentes à tecnologia, são adicionados sobre ela para evitar que ela fale muita besteira. Obviamente, esses filtros não são perfeitos e, ainda assim, ela fala besteiras, mas menos do que se teria sem esses filtros. E depois tem essa ideia de limitações intrínsecas do modelo de linguagem que, fundamentalmente, não existe um raciocínio autêntico. Ele não tem uma mecânica que permite fazer aquelas inferências lógicas, do tipo, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. A forma como nós entendemos isso não é linguística, ela é uma mecânica lógica. A gente sabe que não tem como ser diferente. A Iá talvez vai responder a mesma coisa, mas não pelo processo de reflexão. simplesmente por um processo probabilístico de linguagem. Ela já viu um monte de silogismos desse tipo e ela vai repetir esse silogismo simplesmente por similaridade linguística. Por causa disso, não tem a garantia que vai estar correto. Às vezes, o raciocínio, entre aspas, linguístico pode gerar um resultado errado que, se realmente houvesse um raciocínio lógico, não teria sido produzido. Mas, obviamente, já tem projeto de tentar casar uma Iá baseada em LLMs com um motor de raciocínio lógico. Se isso funcionar, permitiria evitar que essas Iá façam erros de raciocínio. Pronto. Aqui é uma questão que interessa a todo mundo. Eu consigo aumentar a minha produtividade no trabalho usando esse chat de GPT? Por enquanto, quase todas as fontes são opinativas ou especulativas ou anedóticas. No entanto, eu encontrei uma pesquisa que foi publicada acho que duas ou três semanas atrás que está nessa referência que eu estou apontando para vocês lá do SRN. Enfim, o título da pesquisa é Evidência Experimental sobre os Efeitos de Produtividade da Interdita Artificial Generativa, um artigo científico de um pessoal de... Acho que é do Departamento de Economia? Não estou na dúvida. Acho que sim, do Departamento de Economia do MIT. Então, no contexto de tarefas de redação média complexidade, então, para um conjunto de seres humanos, 444 pessoas repartidas aleatoriamente no grupo de teste e no grupo de controle, as pessoas sob controle escrevam um texto sobre tal coisa com esse nível de complexidade. E eles analisam o resultado e depois pegam a mesma demanda para pessoas no tratamento que dizem escrevam um texto, no entanto, você também pode usar o chat GPT, explica como funciona e usem isso se quiserem. E comparam os resultados dos dois grupos. E o que eles viram é que o grupo que pôde usar o chat GPT teve um tempo médio gasto para fazer a tarefa de 0,8 desvio padrão abaixo da média do outro grupo. É um resultado bastante significativo. De novo, não sei o quão familiarizados vocês estão com a estatística, mas nessa área de humana, 0,8 desvio padrão é muito significativo. Além disso, a qualidade da saída do texto produzido foi avaliada também e eles chegaram à conclusão que era 0,4 desvio padrão acima da qualidade do texto produzido pelas pessoas sem o uso do chat GPT. Então, é o primeiro artigo que realmente tem uma boa metodologia e resultados confiáveis de que é possível ter um ganho de desempenho em produtividade e qualidade usando o chat GPT. No entanto, depende muito da tarefa. O que eles pediram é produz um texto de média complexidade genérico. Se você tivesse dito faça agora um texto muito específico a um determinado contexto, provavelmente os ganhos não teriam sido tão grandes. Quem já utilizou o chat GPT deve ter se dado conta que, em geral, o texto produzido tende a ser muito genérico. Então, ele fala coisas em gerais, quando ele entra muito em detalhes, ele erra mais. Houve também uma coisa interessante que a desigualdade de produtividade entre os trabalhadores diminuiu. Então, os melhores trabalhadores tiveram ganho usando GPT menor do que os trabalhadores de mais baixa produtividade. Então, o uso da ferramenta reduziu a variabilidade de produtividade. também é algo interessante, em geral, na administração pública. E, finalmente, eles foram... Mudou a forma como as tarefas são divididas. Você acaba gastando menos tempo criando minutas ou rascunhos do seu texto e mais tempo fazendo ideação, fazendo edição. Então, em geral, é um assíntico que eu quero fazer. Use esse tipo de ferramenta quando a verificação for mais barata do que a produção. Então, se tipicamente você gasta duas horas para criar um texto e 15 minutos para verificá-lo, é um bom cenário de uso do estado GPT. Então, você usa o estado GPT para produzir rapidamente versões alternativas de texto e você seleciona aquela que está de melhor qualidade ou mais alinhada com aquilo que você quer. E também chegaram à conclusão que aumentava a satisfação no trabalho e a percepção de alta eficácia. Mas isso foi só na hora. Depois, quando eles fizeram a segunda pergunta duas semanas depois, não havia mais uma diferença significativa entre os dois grupos. Mas, enfim, esse resultado é bem interessante. Se quiserem, meus slides estão todos disponíveis para vocês, vocês podem verificar as referências e entender os detalhes. Tem aqui uma pesquisa feita por um grupo de economistas que foi citada no trabalho do cajueiro e do mais, que mostra em que áreas, em que tarefas de um trabalho típico de um economista o chat GPT mais ajudaria. E aí, basicamente, o que eu cito rapidamente, seria a parte de ideação. O chat GPT não vai gerar uma ideia para você, mas se você põe um esboço de ideia, ele vai trazer alternativas, listar contra-argumentos, enfim, ele te ajuda a fazer um brainstorming você com o seu assistente e a... Mas também geração de minutas, transcrições de texto, enfim, tem vários cenários específicos de uso que são muito bons e outros que não são tão bons. Então, a recomendação é experimente no seu fluxo de trabalho quais das suas atividades melhor poderia ser assistida ou ajudada por esse tipo de ferramenta. Eu adoro ele, mas ele é um pouco complexo. Então, vou por parte. Então, cada linha dessa, linha colorida, ela representa a evolução no tempo de um benchmark. Um benchmark é como se fosse uma prova feita para IAS, que avalia o desempenho de IA em um conjunto de tarefas. Então, por exemplo, essa linha azul, a que está mais à esquerda, a primeira historicamente, seria num benchmark chamado MNIST. O MNIST é basicamente reconhecer dígitos escritos por um ser humano. Então, você tem alguma pessoa que escreveu uma série de números que foi fotografado e você pede para um IA ser capaz de reconhecer o número associado àquela imagem. Então, todas essas linhas foram padronizadas em relação ao desempenho humano. Então, o desempenho humano naquela tarefa foi padronizado como sendo a linha horizontal zero. E aí, você vê que todas essas linhas começam no ponto menos um, que seria o primeiro modelo que conseguiu fazer isso razoavelmente. o desempenho que ele obteve recebeu a nota menos um. Essa padronização. E você vê que ao longo do tempo, cada pontinho desse em cada uma das linhas representa um novo modelo que consegue fazer melhor do que os modelos anteriores. Então, você vê que nessa tarefa de reconhecer dígitos, que começou lá nos anos 90, teve um crescimento de desempenho e quando foi por volta de 2013, atingiu o desempenho humano. Aí, uma outra tarefa, sei lá, a próxima, seria o switchboard, é uma questão de transcrição de vozes humanas em diálogo por telefone. Ou seja, a qualidade da ligação é ruim, as pessoas estão falando e você precisa transcrever isso. Veja, uma tarefa bem mais complexa do que reconhecer dígitos. Também começou com desempenho ruim e ao longo do tempo foi melhorando. O interessante, eu não vou explicar todas as tarefas, o que eu vou mostrar é que as tarefas ao longo do tempo são cada vez mais complexas. mas o interessante é que é preciso cada vez menos tempo para atingir o desempenho humano. E essa pesquisa, ela parou e ela foi publicada em 2021. Se você pegar os últimos resultados dos dois últimos anos, esse fenômeno só se acelerou. Um dos desafios que nós estamos tendo tecnicamente na área agora é criar provas de complexidade suficiente que a gente consiga botar um humano com um desempenho muito mais alto do que a IA. assim que essa prova é publicada, em poucos meses o desempenho da IA começa a aumentar tremendamente e atinge o desempenho humano. Lembrando, isso não quer dizer que a IA atinge o desempenho humano em geral, ela atinge o desempenho humano em uma tarefa específica. O problema é que a quantidade de tarefas que estão sendo testadas está aumentando tremendamente. E mesmo nessa proliferação de tarefas, o desempenho da IA nesse grande conjunto de tarefas está aumentando rapidamente. Aí vocês devem sentir aquele friozinho e dizer o chefe do que sobra? Não é claro o que sobra. Porque à medida que você imagina alguma coisa, você diz, beleza, vamos padronizar a forma de avaliar o nosso desempenho nessa atividade. Vamos publicar os dados de como seria o resultado correto esperado dessa tarefa e vamos treinar novas IAs nisso. E você vai ver ao longo das semanas e meses o desempenho da IA melhora, 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 melhora até que chega a um desempenho humano. Hoje são poucas as tarefas em que você consegue ter uma IA com desempenho significativamente abaixo de um desempenho humano. E você vê nas linhas acima da linha horizontal preta são desempenhos super humanos em que a IA é capaz de fazer aquela tarefa padronizada melhor do que um ser humano. e essa tendência vai ver claramente do futuro. De novo, uma sessão de perguntas. Igual temos pouco tempo. Mas a gente entende porque isso aqui teria rendido quatro horas facilmente. Bom dia. Me chamo Josina. Alguns questionamentos você já respondeu nessa segunda parte, só que eu queria uma opinião de reflexão mesmo. Qual seria o impacto do uso da ferramenta chat GPT no contexto de disseminação de fake news? E qual seria o desafio dos profissionais de formação para o bibliotecário, cientistas de controlar isso em relação ao consumo mesmo do usuário final? Perfeito. É uma ótima pergunta porque fundamentalmente para esses modelos não há uma diferença de natureza entre uma informação verdadeira e uma informação falsa. Se o falso for notícias falsas que são relativamente prováveis e portanto verossímeis ou convincentes, então fundamentalmente você não pode usar essas ferramentas para fazer a distinção entre o verdadeiro e o falso, você pode usar essas ferramentas para gerar coisas falsas de extrema diversidade com curto baixíssimo e inundar a esfera pública de afirmações falsas convincentes. Esse é um grande risco do uso dessas ferramentas. Não tem solução boa para isso, é impossível impedir que essas ferramentas sejam usadas dessa forma, vamos ter que modificar a nossa forma de avaliar criticamente isso para conseguir criar referências de autoridade, um sistema piramidal de seleção de objetos, de tal forma que objetos claramente falsos não cheguem no topo da pirâmide, mas não tem nenhuma solução muito boa, mesmo porque não concordamos entre nós o que é verdadeiro e o que é falso. Então, provavelmente, grupos diferentes promoveriam coisas falsas diferentes dizendo que é verdadeiro porque adere à minha ideologia. Então, não tem uma boa solução, mas, sem dúvida, é um bom nicho para vocês conseguirem embasar e dizer, olha, eu sei pelas seguintes razões baseadas nas seguintes fontes de autoridade que são também baseadas em experimentos, em demonstrações, histórias que foram revisadas por pares de coisas desse tipo. Então, sim, eu acho que é um grande nicho, é dado a imensa diversidade de produção de coisas falsas, conseguir criar uma marca confiável. Isso aqui, eu sei que é verdadeiro pelas seguintes razões. Isso vai ter muito valor, que nesse oceano de coisas falsas ou incertas, que até você dizer que é falso é complicado, que tudo vai ser incerto. E aí você vai ter que se posicionar com o seu próprio julgamento, que em geral é limitado em termos de conhecimento, confiar no julgamento das massas, que também pode ser enviesado, ou confiar num julgamento de autoridade. E aí você tem uma autoridade institucional, que você vai confiar ou não, ou uma autoridade de reconhecimento. E o que eu vejo como um possível papel interessante das bibliotecas é conseguirem dizer, olha, eu verifiquei, isso aqui é verdadeiro. E aí, obviamente, vai entrar a sua credibilidade, e quando vocês forem provados que estavam errados, a sua credibilidade vai cair. Mas há uma clara demanda por uma fonte de referência que consiga distinguir o verdadeiro do falso. Aí, vai poder ajudar, mas ela não vai ser uma resposta definitiva. Mais alguma pergunta? Dando continuidade aqui pelo chat, ao vivo, Ariadne Tobias, ela está tendo um questionamento sobre os direitos autorais e a inteligência artificial. para o AI. Como fica essa situação? Beleza, assim, eu tenho uma posição extremamente, muito extremada em relação a direitos autorais, conversei com o colega que tem uma visão diferente da minha, mas, enfim, para mim, é sempre importante entender direitos autorais em relação a que função ele se presta. A função histórica do direito autoral era criar um incentivo para aumentar a produção. Com o IAIS, você não precisa mais desse incentivo, você tem uma capacidade de produção infinita. O que tem é que a qualidade pode ser baixa. Então, faz sentido você ter ainda um incentivo para humanos criarem algo de alta qualidade. Todos os textos vão ser lidos pela IA. Tipicamente, ela não recopia o texto. Ela pode fazê-lo, mas não é o típico dela. Mas ela pode fazer fusões, misturas ou recomposições probabilísticas dos textos originais e fusões de múltiplos textos. Conseguir recuperar a origem genética de uma produção por IA em relação a quais textos teriam servido de base é muito difícil. Acho que é tão difícil que seria, em geral, impossível. Tirando em áreas muito específicas em que pouquíssimos textos foram escritos sobre o assunto, dá para reconhecer que foi fulano de tal que se posicionou de tal jeito. Mas, assim, é uma área que, a meu ver, não tem boa solução. O que eu acredito que deveria acontecer é uma reconfiguração do direito autoral de tal forma não limitar o uso de IAs que é algo profundamente vantajoso para a humanidade. Mas tem diversas situações. Eu tenho um slide no finalzinho que é uma situação ainda mais clara que é em relação a imagens. Tipicamente, você tem artistas que publicaram suas obras, as obras foram lidas por IA, que identifica o estilo do artista e é capaz de gerar novos quadros no estilo do artista. E, evidentemente, muitos artistas não estão gostando disso por várias razões. Uma delas é que meio que trivializa o que eles fazem. Se o cara levou, sei lá, anos para desenvolver um estilo e meses para criar uma obra e você pede para IA, me crie aí 10 mil quadros no estilo do fulano. Ele vai criar 10 mil quadros no estilo do fulano por, sei lá, 10 reais. E, obviamente, vários deles não vão ser tão interessantes, alguns podem ser interessantes. Mas meio que a percepção de vários artistas é que essa proliferação de material supostamente artístico no estilo deles trivializa o estilo deles. No entanto, o copyright atual não reconhece o estilo. Reconhece uma obra, não o estilo de presente em múltiplas obras. Então, eu não tenho uma boa explicação para isso e não sou especialista em copyright e eu sou meio que o oposto às atuais limitações de copyright. Bom, encerra agora mesmo? Ou eu tenho mais um pouquinho? Então, por favor, vou parar essas perguntas porque só vou mostrar mais alguns exemplos e depois a gente volta para a última sessão de perguntas. Qual é o killer app do chat GPT para a biblioteconomia? Obviamente, ninguém sabe disso, mas eu vou fazer algumas sugestões. Em geral, essa aqui é uma visão meio de economista mesmo, eu não sou economista, mas sou fascinado por economia, que é que a IA, ela gerou uma hiperabundância de alguns bens ou serviços. Mas isso gera uma escassez relativa de outros. Então, você tem que entender o que é complementar da IA. Então, tipicamente, algumas ideias. O que é que a IA faz muito bem de forma barata e rápida? Ela faz síntese e resumo de documentos longos. E quando eu falo documentos longos, pode ser, por exemplo, sei lá, pegue todo o conteúdo da minha biblioteca sobre uma questão específica e resuma isso para mim. É possível. As nossas IAs atuais, elas têm uma janela de contexto que é muito pequena. Não quer dizer nada, não é muito pequena. Enfim, que era muitíssimo pequena, deu uma expansão agora e agora o tamanho dela, máximo, é de 50 páginas. Então, se você quiser passar contexto para ela, você tem que fracionar o seu documento em pedaços de 50 páginas. Então, ela lê as 50 páginas, faz um resumo. Depois, você pega mais de 50 páginas, faz um resumo. Depois, você pode passar os diversos resumos que ela gerou e ela faz um resumo dos resumos. Não é perfeito, mas é uma forma de fazer resumos em larga escala. Ela permite fazer extração de informações de texto. Eu tenho mostrado, por exemplo, todas as referências à Cordum. Você pode pedir, por exemplo, leia todos esses textos e pegue todas as referências a pessoas físicas ou a empresas ou a outros livros. Isso pode ser feito. Ela pode gerar respostas a perguntas sobre um determinado conjunto de documentos. Ela pode fazer uma resposta, em geral, com a base de conhecimento que ela extraiu de todos os documentos que ela teve acesso. Mas, às vezes, não é aquilo que você quer. Às vezes, você quer, por exemplo, lendo tal publicação do IPEA, responda as seguintes perguntas. Aí, você pega o documento do IPEA sobre um determinado tema, você passa isso no contexto da sua pergunta e ele vai tentar responder a sua pergunta usando aquele texto como referência. É outra aplicação de bastante valor. Uma grande, grande, grande vantagem que eu vejo é que, hoje, muitas atividades complexas exigem um especialista. Você que não é especialista dessa área, você ainda assim consegue gerar parte dos resultados de um especialista usando o chat GPT. por exemplo, você não sabe programar, mas você gostaria de criar um programinha que recebesse entrada de tal coisa, fizesse tal cálculo, gerasse tal resultado. Você pode pedir para a IA escrever o programa para você. Isso não necessariamente é um ótimo programa, pode ter algumas falhas e, em geral, quem consegue gerar melhores resultados são programadores que vão conseguir perguntar melhor e analisar criticamente o código produzido corrigindo seus defeitos. Mas vocês veem que amplia muito o escopo de coisas que somos capazes de fazer. Em vez de a gente gastar um monte de tempo para adquirir uma nova capacidade, conhecimento técnico de alguma coisa, você pode pedir para a IA gerar isso para você. No entanto, você tem o problema de não poder confiar nos resultados. Então, você pode usar isso, por exemplo, para classificar documentos sem precisar treinar um modelo específico. Se, por exemplo, eu quero classificar diversos textos em termos de estilo, hoje eu precisaria ter um monte de documentos anotados e treinar uma IA específica e, em geral, requer um especialista de IA para poder fazer isso para você. Ou então, você pega essa mesma tarefa e pede para essa IA genérica, o chat GPT, fazer isso para você. E funciona bem. Não tão bem quanto um modelo específico, mas é muito mais barato e pode ser usado por um não especialista. Então, acho que o grande nicho é tornar disponível trabalhos de especialistas para não especialistas. tradução por demanda, eu falei lá, eu traduzi um livro de 200 páginas por 6 dólares, é um nosso assim, inacreditável. E um monte de outros que precisam ser descobertos. Então, acho que as melhores aplicações ainda não foram descobertas. Essas aqui são coisas clássicas que todo mundo já pensou. Cabe a vocês imaginarem coisas mais interessantes especificamente para o seu nicho. Então, qual o futuro do bibliotecário? Resposta de 1 milhão de dólares. Obviamente, eu não sei, mas o que eu posso dizer é que o legal é vocês entenderem que no passado esperávamos de vocês uma síntese, uma coleção do conhecimento humano e isso consegue ser feito automaticamente de forma razoável hoje. Então, no futuro, poder distinguir o verdadeiro do falso pode ser um diferencial. Não é claro que sejam vocês que vão fazer isso, mas eu vejo isso como um possível nicho. Então, o que hoje falta mais, o complementar da IA seria a confiabilidade. vocês poderiam tentar entrar nesse nicho. Como? Curadoria de documentos verdadeiros ou corretos, um universo em que, inclusive, muito em breve, vão ter livros escritos por IA atribuídos a um ser humano, que pode ser um ser humano verdadeiro ou não, que vai ser aparentemente coerente, vai poder ser publicado por um editor que não vai ter cuidado em realmente analisar aquilo ali e vai poder entrar no seu radar de livro confiável. Então, você vai ter que ser cada vez mais cauteloso na análise de esse livro realmente é verdadeiro, ele realmente foi escrito com cautela, as referências que ele cita existem, ela é coerente com aquilo que o livro afirma. Todo esse trabalho, tipicamente, que você esperava que fosse feito devido à escassez de produção de livros, já não vai existir devido à hiperabundância de produção de escritos. Então, a curadoria vai ser cada vez mais valiosa, a verificação de referências e avaliação de sua qualidade, já que isso não é feito de forma automática, ou quando é feito automaticamente, pode ser falso, tem uma autoridade humana que valida isso, tem valor, que já era a resposta que eu tinha feito para a colega, pesquisa de referências embasadas para contrapor afirmações falsas, a luta contra os fake news, e rastreamento de documentos que se referenciam em rede. Você pode ter, por exemplo, um livro que parece altamente bem embasado, ele cita lá 50 referências. Cara, se gerar livro se torna barato, barato, em larga escala, com pouco custo computacional, você vai poder gerar uma biblioteca de livros falsos que fazem umas referências uns aos outros, e a referência é verdadeira e é coerente com o que o outro livro falou, mas todos os livros são falsos. Então, você vê como o desafio ficou maior? Beleza, então, com isso, encerramos. Eu queria só mostrar essas imagens. Concordo que essas imagens são lindas, né? Eu acho elas maravilhosas. Elas não foram feitas por seres humanos. Teve um AIA que recebeu um texto descritivo da imagem e gerou essas imagens. Aí eu vou destacar uma delas, essa aqui, que parece uma foto, mas não é uma foto. É uma imagem sintética gerada por um AIA. Foi gerada com a seguinte descrição. Um ser humano passou. Uma cena de um jardim ao exterior da Toscânia, na Itália, minimalista, limpo, luminoso, com um pátio num estilo fresco, branco, uma cozinha moderna no interior e um estilo rústico. E só com essa descrição gerou essa imagem maravilhosa. E, realmente, se você pedir para gerar um milhão de imagens diferentes, vai gerar um milhão de imagens diferentes para você. E o custo de fazer essas um milhão de imagens vai ser, provavelmente, sei lá, uma centena de reais. Ou seja, muda completamente a nossa percepção de escassez e abundância. E o que eu quero mostrar é que vejam o quão maravilhosamente bonitas e ricas de detalhes são essas imagens. Amanhã, vamos ser capazes de produzir textos com esse nível de qualidade que essas imagens têm. Um nível de detalhe, um nível de coerência de estrutura, um nível de aparente originalidade. Não é o caso ainda. Por várias razões, essa capacidade de geração de imagens progrediu mais rapidamente do que a geração de texto. Mas a geração de texto está chegando lá. Então, imagine esse futuro. Eu tinha algumas recomendações de leitura, queria fazer comentários, eu sou fã de bibliotecas, adoro livros, e uma das coisas que eu mais gosto é a bibliografia comentada. Então, eu ia fazer um comentário sobre esses livros, não vai dar tempo, então, vou só deixar as referências aqui para você. Então, eu tenho um livro do Harari, uns livros de economistas sobre máquinas de preditivas, um livro de como é o ambiente chinês de inovação em IA e as empresas chinesas que produzem IA e a competição com os Estados Unidos. Esse aqui é um livro do Kissinger, que foi o Prêmio Nobel 73, que foi meio que o líder estratégico da Guerra do Vietnã, que mostra os impactos estratégicos da IA. Eu acho legal esse livro que ele trata a IA de forma séria. Quase todas as outras referências que eu vejo na mídia veem a IA como um brinquedo, como uma distração, com algo engraçado e bizarro.